No passado, quando os adesivos de CSGO, que hoje custam uma fortuna, estavam bem pouquinho, bem baratinho, muitas pessoas fizeram alguns crafts, que eu tenho certeza que nos dias de hoje, essas pessoas se arrependem demais, já que a gente tem adesivos no CSGO custando hoje mais de 200 mil reais. Eu, sempre que falo isso, ainda não acredito na realidade, e acho que muita gente que ouve isso também não acredita, mas é verdade, galera. Tem hoje alguns itens no CSGO que chegam a passar desse valor de 100, 200 mil reais. Se a gente for analisar todas as últimas vendas do iBuyPower, foram acima de 200 mil reais. As últimas vendas do Titan Olo 2014 também passam de 200 mil reais. E tem ainda mais um adesivo do CSGO que também passa de 200 mil, que é o Reason Gaming Holográfico. Esse adesivo foi vendido alguns dias atrás por mais de 200 mil reais. E aí me veio a ideia de analisar todos os crafts que já foram feitos no mundo com 4 adesivos desse aqui, o Reason Gaming Holográfico, que custaria 800 mil reais hoje, galera. Sim, tem gente que pagaria 800 mil reais por um pacote de 4 stickers desse daí. E teve gente no passado aplicando esses adesivos em skins que parecem skins vanilla. Olhando bem, hoje não vale a pena, então eu quero achar essas skins, esses crafts ridículos feitos no passado. Vamos começar. Bom, eu tô nesse site aqui que vocês sempre ficam curiosos pra saber, né, que é o CSGO Float. Eu vou começar pelas skins com maior float. O que a gente percebe aqui logo de cara é que muita gente aplicou esses adesivos quando eles foram lançados lá e a cápsula valia um real em skins meio aleatórias. Tipo, olha esse M4S Nitro toda bagaçada com float alto com o que seria 800 mil reais de adesivos hoje, né, em 2022. Claro que esse skin não custa nem perto de 800 mil reais. Na teoria, nenhuma skin deveria custar 100% do preço dos stickers aplicados. Então, o máximo que a gente consegue chegar geralmente é 80%, 75% do preço dos adesivos numa arma. Quando a gente tá aí, por exemplo, falando de um craft mais interessante com float baixo, por exemplo, essa hidropônica aqui, né, mano? Essa caidropônica. Aí sim, eu acho que vale a pena, né, digamos assim. Não tanto, né, porque se o cara que fez isso alguns anos atrás tivesse segurado os adesivos, ele teria muito mais dinheiro nas mãos dele. Mas de qualquer forma, vamos achar os piores. Olha essa bizarrice, mano. Tem um pessoal que, tipo assim, não dá pra entender, tá ligado? Inexplicável, cara. Olha essa skin que recebeu 4 do terceiro adesivo mais cara do CSGO. Que bizarro. Outro craft que me dói o coração de ver quando a galera craft alguma coisa, essas AKs que parecem AK, Vanilla, o CS. Sei lá, pode ter gente que gosta, mas eu não teria de jeito nenhum no meu inventário uma skin assim. Putz. Cara, eu curto fazer esses vídeos indo atrás de craft feios, porque a gente encontra cada coisa. Isso que eu só tô olhando skins que receberam 4 adesivos iguais. Vocês não fazem a menor ideia da quantidade de skins estranhas que existem por aí com um monte de adesivo diferente. Mas essa aqui até que não ficou tão ruim, cara. Não ficou nota zero, não. Não ficou tão ruim, não. O legal é que a gente acaba encontrando umas skins muito únicas, tá ligado? Essa Mac 10 calor aqui, Mac 10 Hit. Com 4 Reasons. Ela recebeu esses adesivos quando o Reason nem custava tão barato assim, tá? E essa é uma skin bem icônica no cenário de skins de CSGO. É a única no mundo. E acredita eu não, mas essa skin, ela é até que valiosa, cara. Não é muito baratinha, não. A galera briga por causa dessa Mac 10 aqui. É meio estranha, né, cara? Mas combina, né? O adesivo com a cor da skin combina bastante. E é isso que eu sempre busco quando eu vou analisar essas skins aí que receberam adesivos no passado. Se o adesivo bate com a cor da skin ou não. Agora, uma coisa que eu vi é que tem muita AK-47 legal com 4 adesivos do Reason Gaming. Pelo menos pelo que eu tô vendo aqui, a maioria dos Crafts foram em AKs. E, sei lá, a maioria eu gostei. Teve um outro que eu acho que fica um pouco colorido demais, que é o caso dessa Neon Rider. Só que o pessoal da China gosta bastante dessa skin aqui, principalmente quando tem adesivos. Então, até que não é um Craft feio, não. Gostei, achei interessante. Na realidade, essa é uma daquelas armas que o adesivo dá uma mesclada legal, né? E dá uma combinada com as cores da skin, dependendo de onde tá a iluminação. A gente já visto uma M4-1s bem feinha. Tem uma Guardian, cara. Sempre vai ter uma Guardian com adesivos caras, é impressionante. Só que, sei lá, aqui fica meio que naquele critério que eu sempre falo. Não combina com a skin, tá ligado, velho? Não tem alguma cor na skin que também tem no adesivo. Eu acho que isso é o que fica mais interessante nas skins com adesivo. Que é, tipo, pelo menos ter uma cor na skin que também tem no adesivo, tá ligado? Olha esse M4-1s móvel. Já acho que fica mais bacana, porque tem esse tom de laranja também no adesivo. Encontramos também umas pérolas, galera. Além de encontrar umas skins bem feias, olha essa Desert Eagle Blaze com 4 adesivos, mano. Muito louca. Aí, só pra me deixar triste, depois que eu vejo essa Jiggle, eu descobri que tem uma Glock com 4 Reasons. E um desses Reasons tá raspado, mano. Eu não consigo acreditar, velho. Aparentemente, só tem um adesivo que nunca foi raspado aqui nessa Glock, tá? Esse aqui de baixo já foi raspado uma vez. Esse daqui também já foi raspado. Eu acredito que só o adesivo do meio que nunca foi raspado. Pelo menos o site tava me indicando. Três adesivos já tinham sido raspados. Pelo menos um pouquinho, nada 100% raspado. E depois dessa aqui, mano, já chega. Eu acho que essa daqui foi a maior cagada, velho, na moral. Além do cara aplicar os adesivos em uma skin bem insignificante, ele conseguiu raspar três adesivos. Não totalmente, claro, né? Mas deu uma raspadinha de leves. E com isso, encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí embaixo de uma ideia pra um vídeo futuro no canal. E também deixa um likezão pra me ajudar. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Falou!